Brás Divulgações, o Moral de Codó Salto 15, ela tá causando, rebolando Não tá nem aí, se tão gostando Ela tá apostando, carinha de princesa Mas já fez muito mamãe de sofrer Ela sabe fazer, se prepara Para que ela vai descer Maquiagem perfeita, close no batom A mãe dão, a mãe dão Ela já tá dançando, pode me dar o som? A mãe dão, a mãe dão Maquiagem perfeita, close no batom A mãe dão, a mãe dão Ela já tá dançando, pode me dar o som? A mãe dão, a mãe dão Salto 15, ela tá causando, rebolando Não tá nem aí, se tão gostando Ela tá apostando, carinha de princesa Mas já fiz muito marmanjo sobre Ela sabe fazer Se prepara que ela vai descer Maquiagem perfeita, close no batom A mãe dá um, a mãe dá um Ela já tá dançando, pode aumentar o som A mãe dá um, a mãe dá um Maquiagem perfeita, close no batom A mãe dá um, a mãe dá um Ela já tá dançando, pode aumentar o som A mãe dá um, a mãe dá um A Lalaiane, bronze e amendo Paulinha Design É show! Brás Divulgações, o Moral de Codó Salto 15, ela tá causando, rebolando